Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Se não me trazer um videozinho rápido pra vocês já fez isso aí galera Se não se inscreve no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante e ajuda demais o canal Galera, vamos tentar bater 48 mil inscritos aí rapaziada Falta pouco aí, quem puder, sei lá, compartilhar esse vídeo aí com os amigos Pedir aí pra um amigo se inscrever no canal aí pra gente tá pegando 48 mil inscritos Teve dois dias aí galera, que eu fiz a transmissão né mano Fiz live mostrando as coisas novas que iriam chegar no servidor dia 11 do 10 E no sábado né mano, tô gravando esse vídeo dia 6 Eu gravei também mostrando tá ligado, como é que vai ser a nova pistola de crawl e de cast Mostrando o novo mapa, mano, eu fiz um monte de coisa maneira aí galera Quem não assistiu ainda aí, só assiste aí no canal aí, beleza rapaziada? É, também tá rolando sorteio no Instagram rapaziada Camisa aí, sorteio da camisa aí de ofício aí ó Quem não tá participando, é simples pra participar Basta você, não sei nem porque que eu próprio curti o bagulho aqui mano É, o que que acontece rapaziada? Tá rolando sorteio da camisa aqui pra quem quiser participar É só me seguir no Insta, tá ligado? Segue aqui no Insta e vem nessa foto aqui É, da hashtag Lug que você já vai tá participando Mas digita apenas uma vez, tá ligado rapaziada? Se fludar, eu posso sem querer apagar todo o seu comentário velho Então pra não ter chance de você fludar Ou de você perder a chance de participar Só digita uma vez, hashtag Lug, beleza? Ah Divido, mas eu não tenho Instagram Mano, isso é fácil, só você criar com o mesmo e-mail que você tá Tá usando a conta no YouTube, beleza mano? E outra coisa também galera Olha a minha maior décima sorte no game rapaziada Eu loguei aqui agora rapaziada Pra poder jogar o A-Face E quando eu abro, olha o que que acontece Winchester 1887 permanente Eu já tenho ela galera Vou ficar com 200% dela agora aí ó Deixa eu equipar ela pra vocês aqui E mano, e alguns médicos aí cara Já tá jogando com ela, tá ligado? Tá gostando de jogar com ela aí Ela tá muito forte, tá muito boa velho E é isso rapaziada Videozinho só pra mostrar mesmo aí a arma aí ó Mostrar a arminha pra vocês Winchester 1887 rapaziada É nóis aí mano Mais uma vez, se inscreve no canal aí se não for inscrito Se puder deixar o like aí pra ajudar Tamo junto rapaziada É, eu queria também conversar com vocês Sobre o que vocês tem achado do jogo atualmente rapaziada É, se o jogo tá ruim pra vocês Como é que tá a conexão, tá ligado velho Porque eu vejo muita gente reclamando velho Mas tipo assim Não tenta procurar a solução Só fica reclamando e nada Vamos supor Eu sei que isso não é da pessoa isso, tá ligado Mas vamos supor Eu vejo muita gente que tem problema de conexão Com a face que tem net virtual assim como eu tinha antes É, eu tenho net virtual galera 240 mega É, tipo assim Se você tem net virtual até 60 mega Você não vai ter problema com a face Mas se você for É, mais de 60 mega Tipo assim Se você usar 120, 240 É, de internet na net virtual Você vai ter problema com o jogo O teu jogo vai ficar caindo de 5 em 5 minutos Então você tem que abrir todas as portas dos modem Pra poder você Resolver esse problema Tem vídeo no meu canal aí mano Eu sempre ajudo o pessoal lá no facebook Então rapaziada Me segue nas minhas redes sociais aí velho Pra você né mano Tá por dentro mais aí de Warface De repente eu posso estar te ajudando Respondendo algumas coisas no privado E tudo mais Minhas redes sociais Tá aqui na descrição Do vídeo rapaziada Então rapaziada O recado que eu queria dar era isso pra vocês É, fiquem atentos aí mano As novidades e tudo mais aí Que tem em relação ao Warface E é nóis galera Beijo do gordo pra vocês Se inscreve no canal Deixa seu like E eu fui